Olá, gente! O assunto hoje é critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade nos dão condições para que a gente possa saber se o número é ou não divisível por ele, sem necessariamente a gente efetuarmos a divisão, ou seja, sem fazer aquela tradicional divisão. Bom, separei dois critérios. Primeiro aí é a divisibilidade por 2. Ela é bem simples. Ela diz o seguinte, que o número será divisível por 2 se terminar em 0, 2, 4, 6, 8, 10 e essa sucessivamente, isto é, quando for par. E outras palavras, o número será divisível por 2 quando o último algaritmo dele for par. Veja este exemplo aqui, 7.206. O último algaritmo dele é 6 e 6 é o número par. Logo, 7.206 é divisível por 2. Este outro número aqui, 5.483. O último algaritmo dele é 3, mas 3 não é par. Logo, 5.483 não é divisível por 2. Então, para saber se o número é divisível por 2, você vai ficar com o algaritmo. Se esse número algaritmo, ele é par, portanto o número será divisível. O outro critério foi a divisibilidade por 3. O critério diz assim, o número será divisível por 3 quando a soma dos seus algaritmos for um número divisível por 3. Vamos lá, com bastante atenção nesse critério. Tem aí esse exemplo, que é para verificar se 62 ou 124 é divisível por 3. Pelo critério, ele diz, soma os algaritmos e verifica se essa soma é divisível por 3. Então, vamos somar todos os algaritmos. Então, 100 mais 2, 8, mais 1, 9, mais 2, 11, mais 4, 15. Após somar todos os algaritmos, você dividir esse resultado por 3, sempre por 3. Bom, e se essa última divisão aí for exata, portanto o número, ele será divisível. Como 15 dividido por 3 é 5, ou seja, a gente tem uma divisão exata, logo, 62 ou 124 é divisível por 3. Simplesmente, para verificar se é divisível por 3, soma todos os algaritmos. Esse resultado vai ser divisível por 3. Se a divisão for exata, o número será divisível por 3. Separei aqui um exercício com duas questões. Questão 1, o ano de 1901 foi o primeiro do século XX, e 2001 foi o primeiro do século XXI. Na letra A, você vai responder 5 anos entre 1901 a 2001, em que eles são divisíveis por 3. Então, 5 anos em que cada ano seja divisível por 3, nesse período. Na letra B, veja algumas fotos que ocorreram no século XXI no Brasil. Aponte quais deles ocorreram em anos indicados por número de divisível por 3. Então, tem 3 imagens, aqui tem 2, essa é a terceira, e em cada imagem tem uma informação, e na informação apresenta um número. Então, em cada uma dessas, você vai dizer quais delas são números divisíveis por 3. Então, temos a 1908, 1960 e 1980. Então, é só dizer se é o número divisível por 3. Questão 2, considere os números, tem todos esses números aí, e você vai dizer quais deles são divisíveis por, aí na letra A. Você vai escrever ao lado quais são os números, quais desses números são divisíveis por 2. E na letra B, quais desses números são divisíveis por 3. Bom, é isso. Boa atividade e até a próxima aula. Boa atividade e até a próxima aula.